Deputado Kim Kataguiri. Senhora Presidente, senhores parlamentares, caminhamento a favor da medida provisória, trata-se de questão interna corpores do governo, não há porquê o Parlamento interferir nesse sentido, mas aproveitando o espaço para falar sobre a votação de hoje na Comissão de Constituição e Justiça e o julgamento do Supremo Tribunal Federal em relação à prisão ou o cumprimento de pena a partir da condenação em segunda instância. Vale ressaltar que não existe, aliás, é importante os veículos de imprensa prestarem atenção para não lançarem mais matérias equivocadas nesse sentido, não existe terceira instância e não existe quarta instância, que existe a primeira instância, a segunda instância e tribunais superiores. Só se analisa a prova, só se analisa a matéria fática até a segunda instância, justamente para garantir o duplo grau de jurisdição. E é isso que se defende aqui nesta Câmara dos Deputados quando se pauta na Comissão de Constituição e Justiça e aqui faço um elogio ao presidente Felipe Franciscini pela condução dos trabalhos e pela pauta. É isso que se defende nesta Casa quando nós colocamos a questão do julgamento em segunda instância. Não se trata de nenhum atropelo de direito fundamental, não se trata de cláusula pétrea, se trata basicamente de se cumprir exatamente aquilo que o nosso sistema jurídico já prevê, só que, infelizmente, decisão após decisão, o Supremo Tribunal Federal causa cada vez mais insegurança jurídica e causa indignação na população, mudando casuísticamente, de acordo com a sua conveniência, a interpretação da letra da lei. O que se busca colocar é justamente esclarecer que, uma vez esgotados os recursos na segunda instância, uma vez esclarecidos os embargos de declaração, se possa fazer o cumprimento de pena. Não faz o menor sentido aguardar até uma pacificação de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo não foi feito para analisar provas, o Supremo não foi feito para colher depoimento, assim como o Superior Tribunal de Justiça também não foi feito, não foi idealizado por isso. foram feitos para analisar matérias abstratas e são nessas matérias que devem se focar no Superior Tribunal de Justiça para analisar a legalidade, pacificar a jurisprudência a nível de legislação federal e no Supremo Tribunal Federal pacificar a jurisprudência em relação a questões constitucionais e garantir que a carta constitucional, que a carta política, que a carta magna seja cumprida. É justamente esse o papel e não de ouvir testemunha. O Supremo não tem estrutura para isso, não tem experiência para isso, não tem pessoal para isso, não foi feito para esse tipo de julgamento. A análise fática acaba na segunda instância e, portanto, nada mais correto, nada mais lógico do que o cumprimento de pena também se iniciar na segunda instância e faz todo sentido o Parlamento tratar dessa matéria nesse momento, porque não é papel do Supremo Tribunal Federal e isso, não me canso em dizer, legislar sobre qualquer assunto que seja. Obrigado, Presidente. Passa-se a votação. Em votação, o parecer da comissão vista na parte do manifesto é o favorável quanto ao atentimento dos pressupostos constitucionais, relevância e urgência e de sua adequação financeira e somentária. Os termos do artigo 8º da resolução nº 1 de 2002, Congresso Nacional. A favor, deputado Kim Kataguiri. Deputado Kim Kataguiri. Senhora Presidente, senhores parlamentares, mais uma vez subo essa tribuna para continuar batendo na tecla, mais uma vez colocando que trata-se de uma questão à medida provisória interna a corpos, não há por que haver interferência do Legislativo em relação a isso, os requisitos de relevância e urgência estão atendidos, mas, de todo modo, mais uma vez bater na tecla e na indignação da gente ter um tema tratado pelo Supremo Tribunal Federal, praticamente mudando a sua jurisprudência de dois em dois anos, quando este parlamento deveria garantir a sua soberania, quando este plenário deveria garantir a sua soberania, aprovando matéria constitucional que pacifique a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sem dar margem para nenhum tipo de triplo carpado interpretativo, como acontece diversas vezes, como se dá diversas vezes no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos diversos casos nos últimos anos, questões envolvendo os precatórios, o Supremo Tribunal Federal discutindo quando deveriam ser pagos, como deveriam ser pagos, quais seriam as taxas de juros, chegando no absurdo de discutir essa matéria importantíssima para os estados e para os municípios, também passando, durante o governo de Dilma Rousseff, pelo rito do impeachment, qual deveria ser o rito, se deveria ser aquele seguido à época do ex-presidente Collor, se deveria ser outro rito, criando um novo rito, dando poderes para julgamento de admissibilidade no Senado Federal, coisa que não havia acontecido em julgamentos passados. Enfim, da mesma maneira, eu rogo para que este plenário lute para que seja pacificada a questão da execução de pena a partir do esgotamento dos recursos em segunda instância, que reforço, tratam das provas, tratam das matérias, se é culpado ou se é inocente, isso é decidido na segunda instância, matéria de tribunais superiores, é matéria de pacificação de jurisprudência e matéria de legalidade em relação ao, quando diz respeito, ao Superior Tribunal de Justiça e constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Não há de se falar em supressão de garantias fundamentais ou do devido processo legal, porque o duplo grau de jurisdição, o trânsito em julgado, tudo, a ampla defesa, o devido processo legal, tudo já está garantido pelo Código de Processo Penal, tudo já está garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal e não será mudado. O que nós queremos fazer aqui no Parlamento, iniciando pela votação na Comissão de Constituição e Justiça, é pacificar a jurisprudência para garantir que nós não tenhamos mais de 100 mil, 150 mil, salvo engano, condenados por diversos crimes, não se trata de um preso ou de outro preso, como muitas vezes a gente centraliza o debate, mas mais de 150 mil presos por corrupção, por lavagem de dinheiro, por estupro, por homicídio, enfim, se busca dar a segurança jurídica necessária para que esses continuem na cadeia e para que futuros também, uma vez julgada a matéria fática e transitada e julgada a matéria fática, continuem na cadeia e continuem cumprindo suas penas. Obrigado, presidente.